A gente fala agora do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, que recebeu três novos veículos para combater queimadas e também para salvar vidas. A reportagem é do Isael Espíndola. São três novos caminhões que integram, a partir de agora, a frota do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Eles são modernos e serão empregados no combate às queimadas e salvamento das pessoas. Um deles é o autobomba-salvamento. Esse tipo de caminhão pode ser usado para combater incêndios e ele pode transportar 2 mil litros de água. Mas sua especialidade é no atendimento de pessoas. Outro caminhão é o autotanque. Como o próprio nome diz, ele vai atuar nas queimadas e também como apoio às outras unidades da frota. O terceiro veículo é o autobomba-tanque florestal, preparado para avançar áreas incendiadas e de difícil acesso. De acordo com o Tenente Coronel e Comandante do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Fábio de Assis, os veículos são destinados para cada tipo de ocorrência, mas podem trabalhar em conjunto, melhorando ainda mais o serviço dos militares na região. Todas as nossas viaturas podem operar em conjunto para combate a incêndio e salvamento. Então essas viaturas vêm trazer um aporte maior de atendimento à população. De todas as viaturas, este caminhão aqui chama a atenção porque ele é capaz de entrar onde está ocorrendo o incêndio. E ele foi equipado em Portugal, o país que é referência em combate a incêndios florestais. O caminhão é traçado e carrega 5.500 litros de água. O veículo é capaz de transitar em áreas de difícil acesso, inclusive pegando fogo. Em caso mais extremos, os militares podem combater o incêndio sem precisar sair do caminhão. Ele consegue lançar o jato de água por um sistema acionado por esse joystick. Outro ponto que chama a atenção são essas barras amareladas. Como o caminhão adentra áreas onde o fogo é presente, há um sistema de refrigeração da cabine. Sem mencionar que o caminhão possui um sistema de refrigeração sobre os pneus. Caminhão preparado para áreas florestais. Todos eles já estão sendo empregados nas ocorrências do dia a dia. Como a estiagem chegou mais cedo, ainda no outono, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros está de pronto e dando os casos de queimadas e incêndios, como pontua o comandante. Nós temos, no Corpo de Bombeiros Militar, a fase de prevenção e preparação. É a que nós estamos. Agora em junho começa a fase de resposta. Então nós procuramos parceiros. Secretaria de Meio Ambiente Municipal, nós temos aqui como parceiros na parte de fiscalização urbana. Nós, todo o atendimento que fizermos aqui no perímetro urbano de Três Lagoas, faremos sempre um contato com a Prefeitura para que possa ir a esses locais dentro do critério da Secretaria de Meio Ambiente para fazer a fiscalização. Nós vemos aí nesse início de junho a possibilidade de muita gente atiar fogo em terreno baldio, em lixo. Isso é crime ambiental e está passível de multa pela Prefeitura Municipal. Então faremos esse tipo de operação em conjunto com as prefeituras. Na parte florestal, aqui na Costa Leste, as empresas têm um grande aporte de brigadas de incêndio florestal. Em conjunto com essas brigadas, o Corpo de Bombeiros Militar também atuará. Porém, nós estaremos focando nas áreas de preservação ambiental, nas áreas em que há necessidade de fazer aquele combate onde não é de responsabilidade das empresas. E sempre bom lembrar que atear fogo em terreno baldio está cometendo crime ambiental e os autores, assim que identificados, serão responsabilizados criminalmente. Segundo o secretário da pasta, José Mauro de Grande Júnior, campanhas educativas têm sido realizadas a fim de combater essas queimadas. Fiscais também estão percorrendo os bairros e, se alguém for flagrado ateando fogo, será multado, como explica o secretário José Mauro. É a educação ambiental, né? A gente faz, procura até os fiscais nossos, né? Que faz a ronda, né? Diurnamente, noturnamente, né? Com as escalas dos fiscais, rodando, né? Os terrenos. E quando encontra pessoas ainda que estão ateando fogo, faz a educação ambiental. Faz a pessoa apaga o fogo, faz aquela educação ambiental. Quando não, que tem o terreno que já foi queimado, que está queimado, chega lá e já queimou tudo, é identificado proprietário e é autuado, né? Sem o FIS por lote, né? Está em torno aí de 600 reais a multa. E essa ronda que a gente vem fazendo, acompanhando, né? E prestando essa educação ambiental, né? Está fazendo nas escolas, nos projetos que tem, pessoal da educação ambiental andando e fazendo isso aí. Tchau, tchau! Obrigado.